Vamos trabalhar agora com relações quantitativas que estão implícitas em uma reação química. Voltemos à reação de combustão do metano, escrita aqui de maneira balanceada. Esta proporção que está indicada na reação é em mol, ou dezena, ou dúzia, não importa. Nós trabalhamos aqui com mol. Então, esta representação diz que um mol de metano necessita de dois mols de oxigênio para reagir, produzindo um mol de CO2 e dois mols de água. Podemos também pensar em número de moléculas. Um mol de moléculas de metano corresponde a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de metano. Dois mols de oxigênio corresponde a 12,04 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio e, analogamente, para o CO2 e para a água. Também podemos falar que um mol de metano corresponde a 16 gramas. Dois mols de oxigênio correspondem a 64 gramas. Então, temos que, nesta reação, para cada 16 gramas de metano, precisamos 64 gramas de oxigênio. E, assim, produziremos 44 gramas de CO2 e 36 gramas de água. Se observarmos, nesta reação, nós temos 3 mols de reagentes e 3 mols de produtos. Nós temos 18,06 vezes 10 na 23 moléculas de produtos. Temos 80 gramas de reagentes e temos 80 gramas de produtos. A lei de Lavoisier diz que as quantidades se conservam, mas se conservam em qual unidade? Para isso, vamos examinar a reação de combustão do etano. A reação de combustão do etano balanceada nos dá 1 mol de etano, reage com 3,5 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Assim, temos nos reagentes 1 mais 3,5, 4,5 mols de reagentes e 5 mols de produtos. Então, já eliminamos a possibilidade de que o número de mols seja conservado. Em termos de moléculas, se somarmos o número de moléculas de reagentes e compararmos com o número de moléculas de produtos, veremos que também não há conservação. Entretanto, se pegarmos qual é a massa que corresponde a 1 mol de etano, 30 gramas, qual é a massa que corresponde a 3,5 mols de oxigênio, 112. Assim, temos uma massa de reagentes de 142 gramas. Agora, vamos comparar com as massas de produto. 2 mols de CO2 correspondem a 88 gramas. 3 mols de água correspondem a 54 gramas. E temos, então, 142 gramas de produtos. Assim, podemos comprovar que somente a massa se conserva. Com esses dados, podemos fazer relações. Sabemos que 1 mol de etano reage com 3,5 mol de O2, produzindo 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Mas também podemos dizer que 30 gramas de etano reage com 112 gramas de O2, produzindo 88 gramas de CO2 e 54 gramas de água. Podemos fazer relações cruzadas. Podemos calcular qual é a quantidade em gramas de CO2 produzidas quando tivermos, por exemplo, 2 mols de etano reagindo com a quantidade suficiente de oxigênio. Podemos saber qual é a quantidade em mol de CO2 produzida quando tivermos 50 gramas de etano reagindo com a quantidade correspondente de oxigênio e assim por diante. Aplausos. 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 Obrigado.